Soro fisiológico, além de hidratar a tua pele, deixa linda, maravilhosa, toda hidratada, faça uma limpeza profunda todos os dias na tua pele com soro fisiológico. Você vai ficar com uma pele linda, maravilhosa, com custo super baixo. Pode fazer todos os dias e você vai ver o resultado maravilhoso. Já aproveita, olha só a sujeira que sai, gente. Todos os dias quando eu acordo, eu passo soro fisiológico no meu rosto, que é a limpeza profunda. Vai limpando e já vai hidratando. Vou deixar aqui passando os benefícios que o soro fisiológico traz, sem contar que é super barato. E olha, esse aqui dá pra você usar há muito tempo. Não é porque a gente não tem dinheiro que não vai ficar com o rosto lindo, maravilhoso, né? O soro fisiológico é bem baratinho. Você viu só o tanto. Dá pra gente estar usando diariamente, aí ficando com a pele linda. Com custo baixíssimo, olha só. Eu faço esses cuidados todos os dias de manhã, gente. No meu rosto. Aí, lembrando que a gente tem que cuidar aqui também, né? Do pescocinho, olha. Já aproveita, pega o algodão aqui, ó. Já passa no pescoço. Olha só a sujeira que vai ficando. A gente toma banho e acha assim, ai, tô limpa e tudo. Mas, assim, o soro fisiológico, ele faz aquela limpeza profunda. Hidratação profunda também. Vamos cuidar aqui do nosso pescocinho, mulherada. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente cuida só do rosto. Aí, você põe aquela blusinha lá, o seu... Aqui, o seu colo, o seu pescoço fica tudo... Então, vamos cuidar de tudo aqui, né? Vamos ficar linda por inteira. E é isso aí, meus amores. Soro fisiológico. É o meu cuidado diário. Amo. Eu não deixo faltar soro fisiológico aqui na minha bancada, viu, gente? É isso aí, meus amores. Olha como a pele ficou, gente. Olha. Olha que linda essa pele. Olha que maravilhosa. Limpíssima. Hidratada. Nossa. Show de bola. Apenas com soro fisiológico. E aí, gostou? Então, me segue pra mais.